Oi gente, tudo bem aí? A receita de hoje é bem fácil, é uma sobremesa deliciosa, é muito rápido, com poucos ingredientes, você vai adorar! Então vamos começar logo essa receita. Então aqui gente, nessa panela eu vou colocar o nosso morango, tá bom? A minha panela já tá ligada aqui, aí eu coloco 150 gramas de açúcar, tá? Suco de meio limão. Agora vamos esperar aqui em derreter o açúcar, descongelar todo esse morango. Ó gente, tá dando bastante caldo ali, porque meu morango tá descongelando. Aí eu vou ficar de olho aqui, né, até que ela comece a cozinhar, tá? E já já eu volto. Ó o tanto que já reduziu, ó, né? Aí aqui é mais ou menos 20 minutos por aí, cozinhando o nosso morango. Ó gente, ó, agora nesse ponto aqui, ó, eu vou desligar, porque depois que ela esfriar, ela vai engrossar, tá bom? Aí eu coloco aqui assim, ó, numa vasilhinha assim, ó, tá? Pra poder esfriar. E eu deixo aqui bonitinho, tá? Agora, gente, vamos preparar aqui, ó, o nosso creme branco. Aqui eu tenho 300 gramas de nata, tá? Vou colocar dois potinhos. Eu tô colocando essa daqui, mas pode ser qualquer marca. Aí eu venho aqui, ó, com uma caixinha de 395 gramas de leite condensado. Coloco aqui também. Bom, tá bem misturadinho. Aí eu venho aqui, ó, com uma xícara bem cheia de leite ninho, tá? Qualquer leite em pó que você tiver aí, tá? Pode colocar. Agora eu misturo bem aqui, tá? Do mesmo jeito. Pra poder ficar bem lisinho aqui o nosso creme. Ó, ficou bem lisinho, tá? Tá bem consistente, ó. Bom, agora eu vou começar a montar, né? Aqui o nosso... A nossa sobremesa. Então, gente, ó, aqui eu vou pôr a primeira camada aqui, tá? Ó, do nosso creme. Vamos agora para o nosso biscoito. Vou molhar aqui, ó, o biscoito, tá? Molha o biscoito de champanhe e vai colocando aqui, ó. A mãozinha bem lavadinha. Escorre bem. Põe lá só para dar um sustozinho assim, ó. Para não ficar muito seco. E vai colocando as camadinhas aí, ó. Tem 300 gramas desse biscoito. Eu comprei dois pacotes, porque se precisar de mais, né? Vai colocando mais. O vento só sujando um pouquinho em cima, assim, ó. O biscoito, né? Aí, você vem aqui, ó, com essa maravilha de geleia, ó. Ela já tá bem morninha, mas tá frio mesmo. Não pode ser quente, tá? Ó. Que linda. Aí, você vem com a camada aqui, ó. E vai... Deixa um pouquinho para o final, tá, gente? Não põe tudo. Aí, você espalha assim, ó. Ó. Bem espalhadinho, tá? Deixei um pouquinho para o finalzinho ali, tá, gente? Ó. Aqui. Aí, você vem com outra camada aqui, ó. Do biscoito. Aí eu vim aqui com o restante Do nosso Do nossa camada A camada é bem Generosa, tá? Pra cobrir tudo Aqui, ó Eita, delícia, hein? Olha Jesus Hum Bom demais, né, gente? Uh Pronto Pus tudo aqui, tá? É a última camada Pronto, gente Ai que lindeza, né? Aí você vem aqui com esse restante Ó E vai fazendo assim, ó Ó Tá? Vai fazendo assim, ó E Terminou aqui, ó Você tira bem o excesso aqui Não pode desperdiçar nada Aí você vem com palitinho Agora, ó Vai Fazendo assim, ó Olha que lindeza Né? Ó Pronto Ó Que lindo Né, não? Aí você vem aqui, ó Com umas bolinhas dessas Eu tenho que encasso, tá? Que pode cobrar no lado também É É a bolinha É Chocobol Gente, você vem aqui no cantinho, ó Vai colocando aqui no cantinho Só pra dar uma enfeitadinha, gente Se não tiver Não tem problema, não Pode colocar Granulado branco Colorido Pronto Pronto Não precisa de mais nada Ó Agora aqui, gente É geladeira Tem que deixar gelar Primeiro Umas três, quatro horas, tá? Essa coisa maravilhosa Deliciosa Aqui Quando tiver Passado esse tempo Eu volto Mostrando pra vocês Como ela ficou Consistente Então vamos tirar aqui, né? Um pedaço aqui, ó Quem é que não gosta de uma Sobremesa maravilhosa dessa, né, gente? Olha, gente Que delícia Parece um bolo, né? Ó Parece um bolo, gente Vamos aqui, ó Vamos lá, né? Ó Meu Deus Do céu Que que é isso, hein? Hum Muito bom É muito suave Não? Não Não fique enjoativo, viu? Não dá vontade de parar de comer, não Tchim, tchim Hum Esse aqui é meu, viu, gente? Esse aqui é docese Hum Gente, corre lá e faz Porque vale muito a pena É delicioso Deixe comentários Se inscreva aí no canal Deixe um joinha Pra poder fortalecer aqui o meu canal E compartilhe também Com pessoas que você gosta E você sabe que também vai fazer É muito importante Aqui pro meu canal Ser reconhecido pelo YouTube, tá bom? Então eu fico por aqui Mais uma vez Muito obrigada Pelo seu tempo aqui E Conto com você No meu próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.